Olá turma, como estão? Hoje estarei dando algumas dicas de como realizar o trabalho, o trabalho que eu passei para vocês e como realizar os trabalhos futuros. Manual de orientação para padronização dos trabalhos escolares. Nono ano do ensino fundamental e médio, estando de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Para a produção e apresentação de um bom trabalho escolar, é necessário seguir bem algumas etapas, como pesquisa, preparação, redação e apresentação. Primeiro, a pesquisa e a preparação. O trabalho escolar é feito por meio de um conjunto de informações que podem ter procedências variadas. Antes de começar a escrever, pesquise o tema em fontes diversas, como livros, pode ser o próprio livro de vocês, jornais, revistas e internet. Feita a coletânea, é hora de selecionar as melhores informações que estejam de acordo com o tema do trabalho. É importante lembrar que se deve sempre levar em conta a confiabilidade das fontes, principalmente quando se tratar de internet. Além disso, quanto mais atuais as informações, mais rico ficará o trabalho. Então, procurem pesquisar informações mais atuais, em sites que vocês confiem, que não vai passar informações falsas. A redação. Um trabalho bem escrito é um trabalho organizado, que leva em conta, primeiramente, o tema do trabalho, estando de acordo com o tema solicitado. Pode-se incluir tópicos, imagens, gráficos e tudo que servir para enriquecer o trabalho. Não adianta, por exemplo, eu passar um trabalho sobre rochas e vocês virem com um trabalho sobre petróleo. Então, tem que pesquisar de acordo com o que foi solicitado. Ao redigir o texto do trabalho, pode-se seguir algumas recomendações. Organizar o material pesquisado, a fim de evitar repetição de informações. Então, pesquise e organize direitinho a forma que vocês estão colocando no trabalho, para não ficar repetindo a mesma coisa. Deixar margens e espaçamentos adequados, conforme será descrito a seguir. É recomendado que se faça o trabalho digitado. Nesse caso, vai ser digitalizado, porque a gente está fazendo de uma forma que vocês vão enviar para um e-mail. Porém, se formar inscritos, evitar o uso de corretivos e procurar manter a mesma letra em todo o trabalho. Isso daí vai trabalhar os futuros que formos fazer. Evitar usar recursos gráficos que prejudiquem as informações ou a leitura. Expor as informações com clareza e coerência, a fim de ser compreendido por seu intelector. No caso, quando eu for ler, eu vou compreender o que vocês estão colocando no trabalho, o que vocês querem dizer com aquele trabalho. A apresentação. Ao ser solicitado um trabalho, de acordo com as normas, o aluno deve seguir o seguinte esquema de apresentação. Primeiro, tem que ter a capa. Depois, o sumário. Depois, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências e anexos. Informações importantes sobre a estética do trabalho. O papel utilizado deve ser de cor branca e não formato A4. A digitação deve ser na cor preta. Lembrem-se, esse caso desse trabalho seria aquele que vocês iriam entregar. Vocês só vão enviar. Futuramente, se vocês vão entregar, devem seguir essa estética. Texto do trabalho. Fonte arial, Times New Room. Tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas. Se houver citações, essas deverão ser em tamanho menor, 11, desde que sejam com mais de 3 linhas. E o espaçamento entre linhas deve ser simples. Exemplo, eu vou citar um autor qualquer, então eu devo colocar nesse formato. As magens devem ser da seguinte forma. A magia esquerda, 3 centímetros. Direita, 2 centímetros. Superior, 3 centímetros. Inferior, 2 centímetros. A numeração das páginas é colocada a partir da introdução. Então, quando eu colocar a introdução, vou começar a numeração. No canto superior direito. Então, lá no canto superior direito, eu vou colocar o número 1 a partir da introdução do meu trabalho. O formato que vocês devem fazer o trabalho é esse daqui. A capa, colégio do Candade Maria, o nome do aluno, a disciplina, o professor, o título do trabalho e subtítulos. O sumário, colocar página conforme o seu trabalho. Lembra-se, 1, no caso, no caso aqui eu coloquei 2, a partir da introdução. O desenvolvimento, o título, exemplo, o título lá na rocha, no capítulo 2, eu vou colocar os subtítulos que vão estar destacados no trabalho de vocês. A conclusão, as referências e os anéis. Dessa forma, eu vou colocar o meu sumário. Por que que aqui, se vocês veem o desenvolvimento, vai dar 3 a 5? Porque, geralmente, o desenvolvimento é aquela parte maior do meu trabalho. Introdução. É a abertura do trabalho, no qual deve encostar os objetivos pretendidos com a elaboração do mesmo e um breve panorama do tema trabalhado. Exemplo, nesse trabalho, irei falar sobre rochas e, assim, você vai desenvolvendo a sua introdução. Desenvolvimento. É o trabalho propriamente dito, sendo, portanto, a parte mais extensa. Pode ser subdividido em capítulos, de acordo com a extensão do trabalho. Todas as informações encontradas a respeito do tema são colocadas nessa parte. Então, tudo que você pesquisou ali, as informações, vocês vão colocar no desenvolvimento. Todos os tipos de informação que vocês encontraram. A conclusão é o fechamento das ideias. A conclusão a respeito de tudo que foi abordado no trabalho. É importante destacar se os objetivos foram alcançados e podem, ainda, aparecer sugestões relativas ao tema apresentado. Um exemplo. Com esse trabalho, eu pude concluir que as rochas são muito importantes para a sociedade, porque, quando elas são minérios, elas têm valores econômicos, etc. Referência é a lista dos materiais utilizados para a realização do trabalho. Abaixo alguns modelos de como montar as referências tiradas de livros, revistas, jornais, internet. Exemplo aqui, por exemplo, o livro aqui do Menino no Espelho, de Sabino. Outro exemplo de livro. E, no final, os sites de referência de onde vocês tiraram, o dia que vocês acessaram, os leitos que vocês conseguem obter, quando acessam o site, e o ano no qual vocês pesquisaram, no caso, agora, 2020. Os anexos. Espaço no qual pode ser colocada imagens, gráficos ou reportagens complementares ao trabalho. Então, é isso, pessoal. Façam o trabalho com muita dedicação e carinho. Até a próxima.